A casa é sua, a casa é minha, a casa é nossa, chegou a hora de a gente falar sobre seguros, seguros de automóveis, seguros de casa, seguro viagem, estamos aí no final do ano e para não correr o risco de roubar o shampoo, a pasta de dente, o sabonete, é muito bom a gente falar sobre isso. Muito bem, a dona Mari Verdão conversou com o pessoal da Tuareg Seguros, que vai dar as dicas de como você se tornar um assegurado, confira. O final do ano chegou, todo mundo querendo viajar, descansar e curtir, né gente, é muito bom, mas melhor ainda é você fazer tudo isso assegurado. E se eu fosse você aí de casa, parava um minutinho do que você está fazendo e presta atenção nessas dicas que a Ivonete Araújo, proprietária da Tuareg Seguros, tem pra gente. Ivonete, seja bem-vindo à casa sua. Obrigada, Mari, é um prazer estar aqui de volta. Prazer é todo nosso. Ivonete, olha, final do ano chegou, todo mundo quer viajar, descansar e curtir. Então vamos falar de seguros, seguros de casa, carro e viagem. Começando por viagem, o que o seguro cobre? Estravios de mala, né, aí no caso a gente está falando de aeroporto, né, de viagens aéreas. E cobre também em questão de, ah, teve um cancelamento da viagem, ele cobre também a estadia em um motel e muitas outras coberturas que o seguro viagem, ele garante a sua tranquilidade na hora de viajar. Eu acho legal você falar do extravio de malas, porque eu acho que é o que mais ocorre, principalmente quando a viagem de aeroporto, né, com o avião e tudo mais. Mas como que o seguro ressarce esse valor? Vamos supor que eu tenho que declarar o que tem aqui na minha mala? Isso, né, aí na hora que você vai adquirir, né, contratar o seguro, aí sempre tem umas perguntinhas aonde que vai encaixar. A encaixar, isso, que está levando para poder ter a garantia, né, e ser tudo mais tranquilo para você não ter dor de cabeça nenhuma. E o seguro, ele auxilia de alguma forma a achar a mala mais rápido? Também ajuda. Ajuda. É, em questão que a gente está falando do questionário, do formulário que você preenche na hora de contratar o seguro. Muito importante. Ivonete, e se a gente viaja e fica doente durante a viagem? O seguro cobre? Depende da cobertura que você vai estar contratando. Isso, aí vai depender muito do que vai estar dentro do seu seguro, do que você contratou. Tá certo, então. Então agora vamos mudar para o carro. Tenho meu carro, fiz um seguro, viajei. O seguro cobre acidentes? Sim, tanto para terceiros, né, ainda mais agora, no final do ano, as estradas são todas cheias, né, todo mundo querendo viajar. É verdade. Esperou isso durante o ano todo. Então ele cobre, questão de acidente, ele cobre tanto o seu como também de terceiros. Certo, isso tem um prazo, por exemplo, tem um tempo, assinei o contrato, o meu seguro já está valendo. Aconteceu o acidente, liguei para a seguradora, tem um tempo máximo ou eles vão de imediato? Não, eles vão de imediato. A partir da sua apólice, né, o seu contrato do seguro, a apólice, ele já está em vigência, aí já está valendo. O que acontecer, a partir daquele momento você já é assegurado. É guincho ilimitado mesmo. Ah, eu estou aqui em Três Lagoas, estou viajando lá para o litoral. Não tem problema, você aciona, o guincho vai lá e, né, no caso de rebocar o seu veículo, ele vai estar rebocando e vai trazendo aqui, no caso, para Três Lagoas. Certo, e no caso do carro quebrar, como que funciona? Tem um valor estipulado, vamos supor que o motor fundiu durante a viagem, né, o motor a gente sabe que é a parte mais cara do carro. Sim. Seguro cobre. Isso, cobre também. E é a mesma coisa do seguro viagem. A questão do serviço vai ser tudo o que dentro da sua apólice está especificado a sua cobertura. Entendi. Olha, gente, muito bacana, viu? Quem vai viajar de carro ou de avião, sempre é importante um seguro. Sim. Mas olha só, carro, né, malas, viagens, falamos de tudo isso. Mas quando a gente vai viajar, a gente deixa a nossa casa, não é mesmo, Ivonete? Nossa, é o mais importante, né? O mais importante, porque viajar é bom, gente. Mas quando a gente volta para casa, não tem coisa melhor. Estar com segurança e também saber que a sua casa ficou e tal, também, em segurança. Em segurança, né? É verdade, Ivonete. E aí, falando da casa, eu posso fazer um seguro só no período da minha viagem, né? Ou eu tenho que fazer um seguro num contrato, tipo, no mínimo um ano ou dois anos? Não, não. Lá tem também, né, que você pode, a partir de dois meses, né, um prazo de dois meses, você pode estar fazendo. Aí você pode estar anual, né? Você pode estar fazendo, contratar por 24 meses. Isso vai depender do cliente, da necessidade dele. Que bacana. Então, aí, viajei, deixei minha casa. Um outro exemplo que eu estou pensando aqui é choveu, né? O raio queimou o eletrodoméstico. Cobre também? Cobre, cobre também. Cobre serviços. Ah, viajei, empolguei. Aí, cheguei em casa, cadê a chave da minha casa? Ficou onde que eu estava. É só você chamar o chaveiro. Que bacana! Olha, essa eu não sabia, gente. É só você chamar o chaveiro, né? Lá também tem o chaveiro credenciado, né, das seguradoras. E 24 horas ele vai estar te auxiliando e vai te tirar do aperto. Olha isso, gente. E em caso de roubo, furto, cobre também? Sim, cobre, né? E a questão do seguro residencial é o que mais, assim, a gente fala. A questão de incêndio, de roubo, né? De um desmoronamento. E o seguro residencial não é só isso. Tem também as assistências, né? 24 horas, que é o que eu citei, do chaveiro. Tem limpeza de caixa, limpeza de ar-condicionado. É um seguro que eu sempre brinco, que é um seguro que você contrata doido para poder utilizar. Que bacana! Que é o contrário do seguro do carro, né? Do carro. Você contrata só por garantia, mas você nunca quer usar. Tá certo, então, Ivonete. Olha, muito obrigada por tirar todas as nossas dúvidas. Todas essas dicas também, em nome do grupo, em nome do TVC Agora também, quero agradecer e te desejar boas festas. Muito obrigada, Mari. Desejo para você, para todo o pessoal aqui da TV, para todo o pessoal de casa. E a gente está à disposição. E que 2023 entre assim com tudo. Seja um ano repleto de coisas boas, né? De coisa boa, realização para todos nós. Ivonete, fala o seu contato com o pessoal que está em casa. Tá, o nosso contato é o 679-9197-0406. E nós também estamos na rua Manuel Pedro de Campos, 503. Tá certo, então. Gente, olha, voltamos aos estúdios. Um beijo.